Olha, no total, agora os saques podem ser feitos por moradores de 42 municípios gaúchos, dentre eles Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Lajeado e Encantado, que foram fortemente atingidos pelos alagamentos. O valor máximo, o limite para esse saque é de R$ 6.222. A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS, então não é necessário ir até uma agência bancária. E no próprio aplicativo aparece a lista com os municípios em situação de calamidade. São necessários alguns documentos como identidade e também comprovante de residência. E na hora de fazer a solicitação é preciso também fazer uma foto, uma selfie. Para esses 42 municípios, as solicitações podem ser feitas até o mês de agosto. Alguns municípios gaúchos já haviam sofrido com alagamentos no ano passado, por isso, para todo o Rio Grande do Sul, então, não há mais prazo mínimo entre um saque calamidade e outro. Esse prazo, normalmente, é de 12 meses. Então, quem já sacou pode fazer um novo saque, desde que tenha saldo na conta do FGTS. A inclusão de mais municípios depende das prefeituras apresentarem à Caixa a lista com os endereços das áreas afetadas.